Seu vídeo também está assim? Vem cá que a Tati explica! Muitas pessoas hoje de manhã acordaram e deram de cara com essa ferramenta nova no seu perfil. Escrito topo, um adesivo em alguns, um ou dois dos seus vídeos. O Quai, ele lançou uma nova ferramenta e é uma ferramenta de engajamento, uma ferramenta de incentivo de tráfego. Quando o Quai coloca esse adesivo no seu vídeo, quer dizer que o seu conteúdo é um conteúdo popular. Mas não quer dizer necessariamente que o seu vídeo tem bastante visualizações. Significa apenas que ele tem bastante engajamento, curtidas, comentários, compartilhamentos em relação ao número de visualizações. E toda vez que a pessoa entra no seu perfil, esse vídeo aqui acaba chamando a atenção e as pessoas, os espectadores, têm a tendência de assistir esses tipos de conteúdo em primeiro lugar. Os que têm o adesivo de topo. Não se desespere, é só uma ferramenta de engajamento.